Oi, menina! Vamos às sugestões de agenda desta semana. Anselmo Ralf. Parámos? Anselmo Ralf abre a turné de 2015 com dois concertos no Coliseu dos Recreios nos próximos dias 29 e 30 de Abril para apresentar a nova tour e novos temas do seu próximo álbum. Bilhetes à venda onde? Nos locais habituais. É verdade. Francisco Garcia foi pai de uma mulher... Não, estou brincando. Raquel Estrada, do casamento. Entre 30 de Abril e 24 de Maio, o Museu de Electricidade é a casa dos trabalhos fotográficos que marcaram o World Press Photo. no Museu de 2015, 2015, por apenas 2€ na sala de exposições no Museu de Electricidade em Lisboa. É verdade. Esperamos que o casamento da Raquel Estrada seja a este preço também. A 2€. O projeto de difusão de cultura hip-hop na web é também agora um festival que reúne uma nova geração de rappers com nomes como Sam The Kid, Mundo Segundo e Jimmy P. É um cara que foi na passada. É verdade. Na próxima sexta-feira, dia 1 de Maio, no Coliseu dos Recreios, Bilhetes à venda, sabes onde? Epá, não sei. Nos locais habituais. E agora, malta de estremores, esta para vocês. Os Dama sobem ao palco do Parque das Feiras e Exposições já no próximo dia 2 de Maio, às 23h30, e os bilhetes custam apenas 3€. Estão a venda aonde? No McDonald's? Não sei. Como é dos Dama deve estar? Nos locais habituais. Nos locais habituais. Exato. Deixem o Pimba em paz. Viste o que fizeste agora? Viste o ambiente que ficou. Ficou um bocado... Não tem mal, sei. Peço desculpa. Deixem o Pimba em paz, pessoal. Deixem o Pimba em paz, pessoal. Não, vai ser despedido. Vamos à roda. Será que vai? Deixem o Pimba em paz. É o espetáculo de Bruno Nogueira e Emanuel Azevedo, que esgotou o Coliseu de Lisboa e do Porto, e vai estar presente no Teatro Virgínia, em Torres Novas, no próximo dia 2 de Maio, a partir das 21h30. Pronto, e esta semana é tudo, não é? Era isto que tínhamos? Não. Não? Falta a cena da Raquel Estrada, do casamento. É verdade, a Raquel Estrada vai casar, e até o momento não temos informação se vai ou não levar o tofão. É verdade. Olha... Podem enviar as vossas... Não, estava a fazer... Olha, o Coliseu de Lisboa está a fazer o tofão, olha... Não, atenção, atenção. Não quer que há problemas, eu não... Não, já chegas tu para ser despedido. Eu estava a fazer assim. Portanto, somem. Já sabem, podem enviar sugestões, as vossas sugestões, para agendadocc.gmail.com Onde temos gigas e gigas de espaço para vocês enviarem sugestões.